Fala galera, tudo bem? Aqui é a GA, hoje eu vou fazer um vídeo sobre todos os modelos modernos da Colt. O único modelo que eu não vou falar é o Single Action Army, que é um modelo que ainda fabricam, mas que é referente a um negócio nostálgico antigo, talvez eu compre esse revólver no futuro, mas não interessa tanto assim, ele é só em single action, que é ação simples, aquele que você tem que mexer no cão toda vez, que você vai amar o cão toda vez que você vai atirar, esses daqui são todos, também fazem isso, mas eles são a ação dupla também. Então são os modelos modernos. A Colt parou de fazer os revólveres deles, acho que na década de 2010, acho que em 2012, se não me engano, ou antes até, eles pararam de fazer, a Colt sempre dá um tiro no pé, quando lançaram aquela... A Colt tem um péssimo problema de timing, entendeu? E quando as pessoas querem comprar a R15 deles, eles param de fabricar. Quando começa aquele Walking Dead com o Rick Grimes e o Python, eles param de fabricar o Python. Eles são... Bom, eles, no final das contas, praticamente faliram, e foram comprados pela CZ, e agora estão sendo, teoricamente, mais bem administrados, lançando os produtos que o público civil americano, que é o carro-chefe da produção de armas aqui nos Estados Unidos, quer comprar. E aí eu vou falar de alguns desses produtos aqui. Por um bom tempo eles não fabricaram revólveres, focaram só em governo, e a maioria das empresas que faz isso, por um tempo dá certo, quando o governo parte para outra empresa, acaba quebrando a cara. Talvez isso sirva de leção para alguma indústria nacional aí no Brasil, mas... Mas eles não dependem disso de qualquer forma, eles também dependem do mercado civil americano. Mas eu vou falar dos modelos da Colt. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar. Eu sentei aqui meio que para mostrar os revólveres que eu comprei no último ano e nesse ano, a minha coleção de Colt, que eu ainda não finalizei, tem alguns dois ainda que eu quero. Estou começando a fazer a do Smith & Wesson, tem modelos da Smith & Wesson que eu amo, o 586 que eu já comprei, o 686, o modelo 29, e tem mais outros ali. O 29 é o 44 Magran do Dirty Harry, mas não é a Smith & Wesson que eu vim falar aqui. Vou falar dos modelos da Colt. A Colt tem basicamente hoje quatro modelos diferentes. Eu vou começar a falar pelo menorzinho deles, que é o Colt Cobra. O Colt Cobra, está aqui, ele é um 38 especial. Ele já é feito faz muito tempo, não é uma arma nova. Aliás, a maioria dessas armas já é feita há muito tempo. Eu acho que eu já tirei, eu nem lembro se eu atirei com esse Colt Cobra. Eu acho que eu tirei só com o King Cobra, mas ele é uma arma pequenininha. Essa arma realmente é uma arma, eu já verifiquei se todas estavam desmaniciadas, antes de pôr na mesa, mas ele é gostosinho de atirar. E ele é um revólver que não é um frame grande, é um frame médio para pequeno. Então, em teoria, esse revólver aqui é um revólver mais de combate mesmo. Você pode usar, eu, King Cobra, já falo sobre esse, são revólveres que você poderia usar no dia a dia um civil, por exemplo, como arma principal, tá? Ou backup, mas arma principal, porque é pesada, tem desvantagens em relação à pistola. Mas tem gente que gosta de revólver, tá? E usa bem revólver e atinge o alvo usando revólver melhor do que pistola. Para essas pessoas, é uma opção. 38 SPL é um calibre adequado para defesa pessoal, apesar do que qualquer outra pessoa queira falar. Mas 38 SPL é um calibre adequado para defesa pessoal. Eu não sei se vai dar para ver a arma direito daí, para a gente mostrar mais devagar aqui o tamanho. As miras não são reguláveis, tá? São fixas, que para mim, para combate, não tem... Elas são baixas, tá? Para ocupar menos espaço. Tem um pontinho amarelinho aqui, acho que é brass, é latão ali, para que fica mais fácil de você focar. O cavalinho da Colt, aqui, o acabamento emborrachado, mas o Cobra, Cobra, né? Que a gente chama de Colt Cobra, com sotaque americano já. Ele é uma arminha boa para uso defensivo, tá? De novo, ele vem com esse cabo aqui mais ergonômico, não é de madeira, é um cabo mais para combate. E os Colts, todos eles são iguais, eles abrem dessa forma. O Smith & Wesson você empurra, tá? E o Colt você puxa para o tambor abrir, tá? Todos esses daqui, a capacidade de 6, eu prefiro para coleção, que é o que eu estou fazendo aqui, revolveres com 6 de capacidade. Eu não quero o Smith & Wesson Plus, não sei o que lá, é legal, tá? Mas para o que eu quero fazer, que é coleção, eu gosto de 6, tá? Os de 6, eles têm o... um perfil menos largo, tá? Então é melhor para você importar velado essas armas aqui. O Colt Cobra é um dos modelos, tá? Em 38 especial. Eu talvez, talvez, faço um review individualizado de cada arma, tá? Para falar um pouco mais de detalhe de cada uma. Essa aqui é a primeira aula, o Colt Cobra em 38 SPL. Se eu não me engano, toda a linha atual da Colt é feita em aço inox, eles não têm feito mais em oxidação. O aço inox da Colt, ele é uma perfeição, tá? Ele é bem melhor do que o da Smith & Wesson. Como eu sei porque eu tenho o da Smith & Wesson, se você comparar com 6,8,5, tem vídeos no YouTube em inglês comparando também, e você vai ver que o aço da Colt, o acabamento é maravilhoso. Tá? Desses revólveres, em geral. O próximo revólver que é exatamente do mesmo tamanho do Colt Cobra. Tem uma pequena diferença aqui no perfil do cano, mas em termos de dimensões ele é exatamente igual ao Colt Cobra. Até o tamanho do cilindro é igual ao Colt Cobra. O que me deixa pensar que é provavelmente a mesma arma, uma feita para o 38, que é o Colt Cobra, e esse aqui, Cobra, né, que eu tô falando em inglês, e esse aqui é o Colt King Cobra, feito em 357 Magno, tá? Esse daqui, pra mim, é um dos melhores revolvinhos pra defesa pessoal que existem. Tamanho excelente pra porte velado. Pra porte velado você vai ter que ter um cano menor, menos duas, três polegadas. Tem gente que usa quatro, seis polegadas e esquece. Não é pra porte velado, tá? Mas pra porte velado, um revolvinho desse aqui, pode ser de qualquer marca, tem até da bovina aí no Brasil, que às vezes, se você souber olhar e levar no armeiro, você pode até usar um revólver da Taurus, talvez. Mas, assim, óbvio que nos Estados Unidos eu não usaria. Eu usaria um da Colt, um da Smith & Wesson, um da Huger, tá? Mas, vou voltar pra aqui. Esse aqui é o King Cobra, não sei se vai dar pra ver aí, que tem a marca King Cobra. E do lado direito, tá escrito Colt, no cabo tem Colt. De novo, ele tem, tem o cavalinho da Colt aqui, ele abre assim, tá? Puxando. Aqui tá o tambor. E você vê que o revólver, ele é bem feito, apesar de não ser feito por armeiro, fazendo, lixando as pecinhas direitinho. Eu tô olhando aqui no cone de forçamento, cara, e você não vê luz do outro lado. Vocês não sei se vão conseguir ver. Se puser uma lanterna aqui vai estragar a coisa, mas você não vê luz do outro lado. Ou seja, é feito em máquina CNC, mas é muito bem feito, cara. O gatilho dele dupla ação, em ação dupla, bom pra caralho. De ação simples é fantástico, mas... E esse não é o Python, esse aqui é o King Cobra, que não é a mesma categoria do Python, tá? O King Cobra é uma arma a mais de combate, de novo, de uso defensivo. Eles têm o King Cobra em 4 polegadas também, se eu não me engano. Tá? É o 2 polegadas e o 4 polegadas. O 4 polegadas é até mais bonito que esse. Mas esse eu comprei pensando em uso prático. Se um dia eu quiser portar um revólver, eu posso portar esse aqui em 357 Magnum. 357 Magnum, pra mim, é provavelmente o melhor calibre de defesa pessoal, que te dá uma habilidade de disparos consecutivos boa, bom, entre aspas, poder de parada, porque isso não existe, mas ele tem muita energia. E ele é bem controlável pra mim, tá? Principalmente porque essas armas são mais pesadas. Mas pra mim, o 357 é um calibre extremamente versátil. Você pode usar até pra defesa de animais selvagens, tá? E pra animais de duas pernas também. Você pode usar como defesa contra animais de duas pernas. Então, o King Cobra é uma ótima opção. Compete com os da Smith & Wesson agora. Como a Colt relançou esses revólveres, acho que foi em 2020, nos primeiros seis meses, antes de eu mostrar o próximo modelo, eles tiveram alguns probleminhas, tá? E eles já arrumaram isso. Já se reviviu os mais recentes, teve um de mil disparos do Python, do canal que se chama Honest Outlaw, e ele fala só maravilhas sobre esse revólver. Ele deu mil disparos com o Python novo, e não teve problema nenhum, ele ama o revólver. Outro canal que eu confio muito na opinião, é o Nut & Fancy, tá? Ele tem o Python também, e ele falou maravilhas do Python. Então, a produção nova, depois, isso vale, galera, pra qualquer lançamento, tá? É por isso que eu não gosto, por exemplo, quando, por exemplo, a Taurus lança uma arma no Brasil, a galera pede pra eu rever na hora. Às vezes eu faço isso, mas eu, realmente, lançamento, qualquer fabricante vai ter algum problema. É que nem carro. Primeiro ano, sempre tem algum probleminha que eles precisam resolver, tá? Então, essas armas são mais recentes, cumprir em 2022, final de 2022, 2023. Então, todas elas já estão praticamente perfeitas, tá? Eu não sou o revolveiro, então eu faço algumas besteiras de vez em quando, como excesso de lubrificação, entra mais, e os mozinhos são recarregados a sujo, aí começa a travar o revólver depois de uns 100, 200 disparos. Se você tiver com essas condições, vai começar o tambor, revólver, isso qualquer revólver, tá? Vai começar o tambor mais devagar, não precisa ter dificuldade de abrir, porque fica a craca toda ali, revólver é confiável, até certo o bom. Você pode pegar uma block, e dar mil disparos, provavelmente você não vai ter nenhuma falha, sem limpar, sem fazer coisa nenhuma. Revólver já não é bem assim, tá? Vamos falar pro próximo, eu já falei do Cobra, do King Cobra, que é basicamente a mesma coisa, só que esse é 38PL S357, e agora eu vou falar do Python, tá? E o Python é o terceiro modelo, ele tá aqui, esse daqui é o mesmo revólver que vocês vão ver lá no Walking Dead, do Rick Grimes, esse aqui tem 6 polegadas, tá? Com cabo de madeira, esse revólver aqui é maravilhoso, é uma coisa, é uma obra de arte, na minha opinião, com esse cano ventilado aqui, uma barra de aço aqui embaixo, pra dar mais peso na frente do cano, isso aqui ajuda muito o recuo, a mira é diferente daqueles dois que são de combate, ela é regulada aqui atrás, é regulável aqui atrás, e na frente tem um ponto vermelho que aqueles outros dois não tem, tá? Ele ocupa um espaço maior, você tem o sight radius, que é a distância da mira maior, no de 6 polegadas, tá? E ele abre da mesma forma, você puxa aqui, ele abre o tambor, fecha o tambor, o gatilho do Python, tá? Ele é bem mais gostoso do que o do King Cobra, bem mais não, é um pouco melhor do que o King Cobra e o do Cobra, tá? Mas assim, eu já peguei esse, e o 586 que eu tenho, e esse gatilho é melhor do que o gatilho da Smith & Wesson, tá? Eu fiz essa comparação, eu mesmo, usando a frio, e ele é melhor, tá? Ele é, esse revólver, especificamente esse aqui, a galera vai usar como coleção, tá? Uso defensivo, uso defensivo em residencial, defensivo ou porte velado, isso aqui não é pra porte velado, pelo amor de Deus, também não é muito bom pra porte de serviço, porque é muito, o cano é muito grande. Porte de serviço, hoje ninguém usa mais revólver, mas se usasse um cano de 4 polegadas, seria mais interessante. 4 polegadas em geral, em revólver, pra aplicação prática, é um dos melhores tamanhos de cano, a não ser que você já pode ver lado, aí o cano tem, eu acho que o cano deveria ser um pouco menor, o cabo ser um pouco mais fino, de borracha, e tudo mais, tá? Mas, pra usar no stand de tiro, é uma ótima opção, tá? E pra coleção, pô, coleção, 100%, sempre quis ter um Python, esse de 6 polegadas, tá? E eu comprei, lá na Tactical Weapons, aliás, eu comprei todas essas, esses revólveres aqui, na Tactical Weapons, tá? Esse aqui é em 357 Magnum, esqueci de falar. O 357 Magnum, você pode usar o 38 especial, tá? nos Estados Unidos você pode fazer isso, em vários países você pode fazer isso, no Brasil eu acho que você tem que usar a munição que é feita pra aquele revólver, mas você pode usar a recarga do clube de tiro, talvez eles tenham, tá? Outra coisa legal de revólver, pra competição, que tem muita competição com revólver, e pra prática esportiva, e, ou recriação, é que, provavelmente, em revólver, você vai ter menos restrições da lei, tá? Eles geralmente não gostam políticos de, politicamente corretos, tá? Não gostam muito de pistolas sem automáticas, não sei o que lá, mas revólver, por exemplo, no Brasil, atualmente, fevereiro, março, né? Hoje é março de 2023, tem proibição de importação, e um monte de coisa, mas provavelmente revólver vai ser uma coisa mais fácil, de liberarem. Então, são opções legais. O Python, ele tem a opção em três tamanhos de cano, de seis polegadas, e eu tenho outro Python aqui, porque eu acho muito legal essa arma. Então, ao invés de ter um Python, eu tenho dois Python. Eu comprei o de três polegadas, porque o de três polegadas é, acho que, a versão mais usável, eu poderia portar isso aqui velado, se bem que aí eu usaria esse daqui, que é menor, é mais fácil de usar, mas eu acho muito legal essa arma, e a de quatro polegadas, pra mim, é provavelmente, eu não sei, cara, é difícil, em cima do muro, a de quatro polegadas ou a de seis polegadas é a mais bonita. Eu não sei. É basicamente um revólver do que o de seis polegadas, só que em três polegadas, eles também têm uma reversão de quatro polegadas e vinte e cinco, e pelo que eu escutei, tem que ter quatro ponto vinte e cinco, porque tem uma regra no Canadá que tem que ter esse tamanho de cano, alguma viadagem lá do Canadá que os caras fizeram que tem que ter um mínimo de cano, senão ele dá problema de importar, não sei o que, então a Colt fez um quatro ponto vinte e cinco, que é muito bonito, cara, é maravilhoso aquele revólver também, todos esses três são. Mas a razão que eu comprei de três polegadas é que ele não era o revólver desculpa, ele era o mais raro das produções anteriores. O oxidado em três polegadas é muito caro, porque não foram feitos tantos. E eu acredito que vai ser o caso de novo aqui, então eu comprei mais para coleção mesmo, não é para usar, é para brincar e ir para coleção. Esse aqui é o de três polegadas. Daqui a pouco eu faço dos preços que eu paguei, porque isso varia muito. Esse eu comprei também lá na Tactical Weapons, depois eu falo o preço deles. Aí você tem o quarto modelo feito hoje que se chama Colt Anaconda em 44 Magno. Pensa assim, AR15 e AR10. Isso aqui é um AR15, isso aqui é um AR10. Uma diferença é que ele vem com esse cabo de borracha. Para tirar com o 44 Magno, eu até prefiro. Eu adoro o 44 Magno. Ele é menos prático para você usar, porque é mais pesado e tudo mais, do que o Colt Python. Também tem seis de capacidade, acabei de checar as PC, com certeza. Ele tem menos praticidade do que o Colt Python, porque ele é ainda maior, mais pesado. Esse aqui tem seis polegadas, eles também tem um modelo de oito polegadas, se não me engano, mas é um maior. Eles não têm ainda um Anaconda. Desculpa, estou morrendo aqui. Eles ainda não têm um Anaconda com cano menor do que seis polegadas. É uma arma linda. Eu acho que foi o primeiro Colt que comprei ano passado, foi o Anaconda, se eu não me engano. Eles têm, o Python acho que não tem isso, mas esse aqui ele tem um lugar para você pôr até red dot aqui, se você quiser, caçador, tem muito caçador que usa a mira ótica aqui em cima, ou red dot, ou até uma mira com zoom. De novo, ele abre também da mesma forma, você puxa, cai o tambor, e ele é, putz, cara, gatilho fenomenal dessa arma e do Python. Eu acho que ele é igual ao Python, é uma maravilha esse gatilho. As miras reguláveis atrás tem o, esse negocinho insert vermelhinho na frente que fica fácil aquisição, é mais fácil de se adquirir a mira. Mesma coisa, tem esse cano ventilado em cima e embaixo, um pouco diferente do padrão do Python. Ah, não, é mesmo padrão. Acabei de olhar aqui. E aí embaixo tem mais essa barra de aço aqui que deixa mais peso, mais gostoso de usar o Anaconda. O cabo de borracha, eu gostaria até de um cabo de madeira, sei lá, mas para tirar com 44 magnum, talvez o de borracha, é com certeza mais gostoso. Mas não é uma arma prática, de novo, isso aqui é para usar no clube de tiro, caça, tanto o 357 mas mais o 44 magnum para caça você pode usar e aqui provavelmente é coleção ou caça porque em relação a um Huger ou a um Smith & Wesson, essas armas são caras. Com exceção talvez do King Cobra e do Cobra. um revólver da Colt como o Python você acha a partir de isso mês passado, fevereiro de 2023 que foi quando eu comprei uns 1.500 dólares. É basicamente o dobro, quase o dobro do que um Smith & Wesson mas uns 30, 40% a mais do que um Smith & Wesson 686 que é basicamente a mesma coisa só com acabamento menos refinado, um gatilho um pouquinho pior mas o 686 é provavelmente um dos melhores revólveres se não o melhor é a Glock dos revólveres o 686 na minha opinião. Tem outros ótimos modelos da Smith & Wesson mas estou falando comparável com o Python seria o 686. Ah, o 586 está aqui, cadê ele? Caraca. Está aqui. Ele é aqui o 586 é a mesma coisa que o 686 só que ele é oxidado um oxidado maravilhoso o 586 está aqui um cabo de madeira que eu queria Smith & Wesson vocês vão ver que o Smith & Wesson ele abre para frente e o tambor vocês vão ver aqui que ele gira sentido anti-horário isso é uma coisa legal de mostrar e o coach ele gira em sentido horário olha lá o tambor girando só mais uma curiosidade mas vamos lá um 586 que foi difícil de achar que eles não estão fazendo mais tanto o Smith & Wesson sai uns 900 dólares tá um coach Python a partir de uns 1500 então para você ter um revólver que você vai caçar por exemplo você não precisa ter um Python você vai usar um 586 ou um 686 você está muito feliz um ótimo revólver excelente se bobear até mais durável do que um coach e você vai pagar quase metade do preço do que um pouco menos um pouco mais da metade do preço de um coach Python então qual Python fica mais naquele quesito de coleção a Anaconda a mesma coisa custa 1500 dólares a partir de 1500 dólares um pouco mais difícil de achar do que os Pythons em alguns momentos e tanto que foi o primeiro que eu comprei porque não tinha aí entrou uma uma leva de produção eu comprei ele rapidão para não perder a oportunidade e assim a partir de 2021 no final de 2021 estava caótico as armas em 2022 começou a ter mais estoque agora está começando a ter mais então talvez daqui a um ano que se você estiver vendo esse vídeo em 1, 2, 3, 20 anos sei lá aí vai ser completamente diferente mas daqui a 1, 2 anos provavelmente o preço vai ter caído caso não tenha nenhum outro evento tipo Covid rebelião essas coisas então são armas caras essas daqui essas daqui o Colchzinho cobra em torno de 700 800 dólares e esse daqui em torno de 800 900 dólares o King cobra então só que de novo essas armas aqui também a Smith & Wesson tem revólveres que estão em torno de 600 dólares e o 38 especial até menos do que isso os Huggers são geralmente mais baratos do que os Smith & Wessons os 100, 200 dólares mais baratos são mais pesadas mas são parrudas e duram para sempre em geral em geral para uso em combate o Smith & Wesson é a arma que geralmente quem gosta de revólver entende de revólver mas aí cada um é cada um prefere o Smith & Wesson porque o custo-benefício da arma é melhor do que Huggers e do que Smith & Wesson é um revólver mais eles tem o M&S o Smith & Wesson tem milhão de modelos é muito mais modelos do que isso quatro modelos da Colch que está fazendo isso porque a galera quis comprar Colch cadê o revólver da Colch quero comprar o revólver da Colch mas para colecionismo a maioria da galera que compra o Python não é para usar no dia a dia não é para caça não é para nada é para ter no cofre para mostrar para os amigos para ir no público de tiro dar um tirinho ou dois e ficar feliz porque você tem a arma do Rick Grimes que é legal muito antes do Walking Dead essa arma já tinha uma um lugar místico no mundo das armas eu amava essa arma da década de 90 já era uma arma que eu queria ter mas eu morava no Brasil então não podia ter nada podia ter uma Taurus olha lá a realidade minha realidade provavelmente é a realidade de muita gente no Brasil hoje e em outros países também mas a galera que está na Europa por exemplo ou na África talvez tenha disponibilidade de armas tão boas quanto lá na Europa eles tem Korf eles tem Manurim que são armas caras também bem mais caras do que essa aliás mas no Brasil um afegão médio no Brasil que era eu na década de 90 não podia ter um revólver desses nem sei se podia importar podia importar sim a revólver sempre pôde por isso que eu de novo eu acho que vai voltar a poder importar logo logo é uma arma de coleção é uma arma de coleção dá pra se defender com ela óbvio que dá 357 Magnum isso aqui é uma maravilha mas não é a arma mais eficiente se fosse portar ou ter uma arma pra defesa pessoal seria uma subcompacta ou uma compacta em 9mm ou até em 380 que é uma arma que eu uso muito 380 mas tô divagando aqui eu não sei se o vídeo fica chato ou legal mas cara é uma coisa maravilhosa isso aqui é uma delícia poder olhar abrir o cofre e falar porra eu tenho dois coach pythons não tenho um eu tenho dois porque é uma arma cara que tava na minha lista assim top eu xingava a coach quando eu vim pros Estados Unidos eles pararam de fabricar eu xingava a coach todo dia por que que não tem python novo e os partos antigos eram muito caros 3 mil dólares que os caras pediam agora talvez baixe o preço porque tem a arma pra comprar nova é muito bonita essa arma muito bonita o Roberto da Tactical Apples acho que ele tem um em as armas que ele prefere ele pode falar se eu tô mentindo são são revólveres de 4 polegadas que faz muito sentido tá só que ele gosta mais de oxidado eu gosto mais de de aço inox essas armas em revólver eu gosto mais de oxidado de desculpa aço inox tá pistola pra uso prático óbvio que eu prefiro preta ou FDE mas pra uso civil preta e mas tem os oxidados da Smith & Wesson e até os novos que eu acabei de mostrar os 586 são muito bem feitos é um oxidado as Lugers que eu mostrei no vídeo passado o oxidado deles é uma coisa cara sobrevive 500 anos aquilo cara é uma coisa é quase perfeição não se fazem mais armas como naquela época nem faz sentido porque a conta não fecha você teria que cobrar o dobro do valor da arma pra ter tanta mão de obra envolvida em fazer acabamento entendeu essas armas são feitas obviamente em máquinas CNC as pernas tem que estar perfeitas mas a tecnologia é muito mais moderna do que há 40, 50 anos atrás então é possível fazer isso provavelmente deve ter alguma parte feita de em mim que é injeção é M e M eu não sei o nome em português né e eu não sei se tem ou talvez esteja falando besteira mas é é tudo CNC eles montam isso daqui e beleza põe na caixa um abraço é isso galera de novo são os 4 modelos desculpa aí são os 4 modelos da Coach espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida ponham aí nos comentários um abração tchau tchau tchau